Os pescadores são muito fracos Olha esse aqui, pescadorzinho Falei, reflerói Cadê o teu peixe? Eita, mostra aqui Felipe Deixa eu ver Felipe Eita pescado Cadê o teu Fago? Cadê o teu Fago? Cadê o teu biquíni? Ele soltou Ele soltou Ele soltou Ele soltou Bora Fago, pega um ai, me deu te filmar Pegou doce também Nossa cabra aqui ó Esses pescadores É, Felipe Pegou um mesmo Aqui foi doce também aqui Cadê? Eita peixe Eita peixe Olha o peixe do Bel Vai-se embora Bora Bora bota Eu quero... Tá bonito O mel pegou assim Pegou o mel Pegou o mel Ele faz doce Doce Eita A Tempo Obrigado.